Ao longo desses 348 anos, Florianópolis foi crescendo, foi se modificando e alguns lugares da cidade se tornaram especiais para quem nasceu aqui, mas também para quem escolheu Florianópolis para viver. Inclusive, alguns deles viraram referência, atraindo diversos turistas todos os anos. Mas, entre tantos lugares bonitos, nós resolvemos vir até as ruas da cidade e perguntar para a população qual é o lugar preferido delas aqui em Florianópolis. Eu gosto de andar aqui na beira-mar, porque é um lugar que é bom de pedalar, é tranquilo, é seguro. E também pela ponte ali, que é o símbolo do cartão postal agora, que Florianópolis tem, que voltou a funcionar. Amo o Ribeirão, porque é um lugar bem tranquilo, a gente consegue relaxar, parece que o tempo parou por lá, então por isso que eu adoro. O meu lugar preferido é a Lagoinha do Leste. Meus lugares preferidos são as praias, que é a preservação da natureza, que nós temos esse benefício da natureza e de Deus. Então, quando eu posso, eu vou para a Lagoinha. Bom, eu considero a Lagoa da Conceição um lugar lindo, bonito, agradável, com muitas atividades para serem realizadas. Lembro, em 1967, da dificuldade que a gente tinha para chegar até a Lagoa da Conceição, levando os turistas. E lá eu passeava com eles, de Baleeira, ia até a Barra da Lagoa, não tinha estrada. Eu sou de Minas Gerais e Florianópolis é uma cidade que me acolheu há oito anos, né? Eu sou bem feliz aqui. E é uma cidade que recebe bem todo mundo que é de fora, né? Eu percebo isso no dia a dia, né? É uma cidade que realmente acolhe quem é de fora. E hoje, no aniversário de Florianópolis, assim, um lugar daqui da ilha que eu gosto bastante de frequentar é a Praia do Matadeiro, no sul da ilha, porque é uma praia tranquila, a paisagem é sensacional. Para mim, assim, é a praia mais bonita do sul da ilha, né? Eu gosto muito aqui, beira-mar, que a gente sempre costuma caminhar todos os dias. Eu moro aqui no Morro da Cruz, né? E eu acho isso aqui encantado, né? Para mim, é uma das ilhas, conheço outros lugares, mas não tem outro lugar melhor do que aqui. A gente mora há muito tempo aqui e eu acho aqui muito lindo, né? Principalmente o mercado público, aquela área ali, que é uma área bem boa. O pessoal aproveitar o final de semana. Vida longa, Florianópolis. Obrigado por morar aqui nessa ilha encantada.